Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de The West E como vocês sabem, né? Houve aquele evento do dia de São Valentim E apareceu um set novo, né? Que para quem assistiu o vídeo que eu fiz Eu especulei, né? O dia que esse novo set que eu tô aqui mostrando já de cara, né? Ele seria um novo set de velocidade Ele viria vir a substituir o set do Matawaka Acho que é esse o nome, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Não tá carregando, mas é, é isso aí Ele viria a substituir o set do Matawaka Matawaka Não tá carregando, infelizmente, não sei porquê Ele é um set estilo índio, né? Assim, umas penas, né? Beleza, vamos lá O set do Matawaka Ele dava 70% de velocidade, né? A velocidade que você tem Ele daria um bônus aí de 70% O set novo Ele dá 100% Então, cara 30% a mais Do que o set anterior Do Matawaka Ó Foi muito bom É, como Pra quem assistiu O vídeo que eu Que eu fiz Acho que o vídeo Rumo a 250 inscritos E E Porque eu sumi de novo Esse é o título do vídeo Quem assistiu lá Já está sabendo do meu problema Que é O meu computador quebrou Ele está no conservo Então Eu não Passei dois meses Sem computador 3 Por aí Então O evento Do de São Valentim Eu praticamente perdi ele inteiro E também perdi Praticamente o evento inteiro De Páscoa Teve um evento de Páscoa Com sets novos Eu consegui algumas partes Mas Assim que eu tiver Todas as partes Dos sets Do 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 Mais um vídeo Mais um vídeo Esse vídeo Aqui Ele é exclusivo Para o set James B Ickypock Ickypock Cada um desses itens Tenha nos oferecer Vamos lá O cachecol Ele nos dá mobilidade Carisma Nadar Um instinto animal Mas Um set Eu acredito Seja um set Um pouco inútil Para Fazer alguns trabalhos Mas Eu posso estar enganado Posso estar enganado Mas O que É mais interessante É a bonificação Que dá 100% de velocidade Então Um novo set De velocidade Para você se deslocar Mais rápido Do mapa É Este Então A Definição de bônus Do set Inteiro é Ele dá Mais carisma Dá Mobilidade Dá Andar a cavalo Nadar Dá Esconder Extinto animal E A Sem velocidade O chapéu Dá Mobilidade Carisma Andar a cavalo E nadar É O casaco Dá Nove De mobilidade Seis De carisma Dá Andar a cavalo Nadar E Extinto animal As calças Dá nove De mobilidade Seis De carisma Ele dá Andar a cavalo Esconder E nadar O cinto Ele dá Seis De mobilidade Cinco De carisma Ele dá Andar a cavalo Andar Andar a cavalo É um negócio Que é difícil De falar Ele dá Andar a cavalo Nadar E extinto animal E por último As botas Ele dá Cinco de mobilidade Seis de carisma Ele dá Andar a cavalo Esconder E nadar Dos setes novos Tirando esse Que é novo Do set Do evento De páscoa Eu acho Que somente No mês Que vem Em junho Que vai ficar liberado Para a gente Poder Fazer negócios E daí Um mês Depois Ou talvez No final Do mês De junho Vai Começar O evento De Da independência Se Deus quiser Eu Já esteja Com o meu computador De volta Aqui comigo E daí Obviamente Usando este Também Fazer aí O O evento Do dia Da independência Mas é isso Vai ter uma batalha Daqui a 14 horas Eu espero Que eu esteja online Para gravar Essa batalha Batalha anterior Eu não consegui gravar Infelizmente Tem um problema De energia Aqui em casa Então Ficou por isso E é isso O vídeo é rapidinho Mesmo Só para mostrar Como é que é o set Eu gostei Bastante O palpite Estava Corretíssimo Dos sets novos Do evento de páscoa Eu não sei Nada Eu já peguei Com bonde andando Então Não sei de nada Só vou saber Quando eu comprar Realmente Todas as peças Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtinho Aí Se gostou Deixe um like Ou um comentário Se inscreve Para não perder Os conteúdos E é isso Valeu Falou Até mais Tchau Tchau Tchau, tchau.